Fala povo, estamos de volta com o programa na mira, eu quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, agora olha só, eu tenho uma novidade pra você, chegou a mais nova empresa de empréstimos em Manaus, a Goldcred, as melhores taxas do mercado, dinheiro na hora e sem burocracia, você pega 500 reais e paga só 550 no cartão de crédito, é isso mesmo, você pega 500 reais e paga só 550 no cartão de crédito, são empréstimos de qualquer valor em até 12 vezes, não perca tempo, faça já o seu e venha direto a nossa unidade na rua Marcílio Dias, no centro da capital, aí se você disser, Luiz, está chovendo muito, está muito sol, ligue pra gente no número 98211 8709, e você que mora no interior, pensa que a gente esqueceu de você? Não, você pode fazer seu empréstimo por WhatsApp no 99350 5931, se quiser mais informações, é só ligar para o nosso site no 0800-006-0043, aqui você faz seu empréstimo com as melhores taxas, sem burocracia e ainda tem seu dinheiro na hora, onde? Na Goldcred, a melhor empresa de empréstimos de Manaus. É isso aí meu povo, então não perde esse recado e essa oportunidade, olha só minha gente, meu cabelo está um pouco grande né Leão, eu acho que eu vou cortar e segunda-feira eu volto que nem o do Rui, que nem o do Rui, mostra o Rui, eu vou cortar meu cabelo e volto segunda-feira que nem o do Rui, pode ser? Vocês aprovam? Aprova, aprova Leão? Ok, ok! E a gente, uma dupla foi presa com simulacro, celulares e dinheiro, agora saber como eles conseguiram tudo isso aí, Wanderlei Modesto vai contar para a gente na tela do Namira. Ocorrência registrada no 14º Distrito Integrado de Polícia, foi roubo na Zona Leste, os bandidos estavam armados e em um carro Gol de placa JWM 4013. Andréu da Silva Souza, de 21 anos de idade e Matheus da Silva Lima, de 18 anos de idade, estavam fazendo arrastão na Zona Leste de Manaus. O pessoal da VTR 6437, o sargento Fabrício Jesus e o cabo Fontenelle foram informados e começaram a percorrer as ruas da Zona Leste, para cá, para ali, para acolá, vai devagar, olha ali e avistaram, avistaram a dupla que tentou empregar fuga, tentou fugir da polícia, mas a polícia foi e conseguiu deter os garotos inimigos da verdade e praticantes do mal. Com eles a polícia encontrou 135 reais em espécie, dinheiro, grana, dois iPhones, um celular Samsung, carteira porta-célula de couro, um cordão que não sabe, ninguém sabe se é de ouro ou é de ferro, mas era um cordão e um simulacro de pistola. Quem é que vai duvidar se é um simulacro ou se é verdadeiro quando está na cabeça? As vítimas não quiseram ser identificadas, mas o registro foi feito no 14º Distrito Integrado de Polícia e tanto o Andréu quanto o Matheus vão ter que prestar esclarecimentos para a Justiça. Se você não quer que seu nome apareça, não deixe que o crime aconteça, as imagens são de Pedro Paulo. Reportagem de Wanderlei Modesto, homem do Sapato Azul para o programa Na Mira. Aí eu digo mais uma vez para esses camaradas, vai de novo, vai de novo, meu amigo, né? Tá agora, vai ficar com uma foto. Se eu pudesse, eu queria até emoldurar para entregar para eles de presente, essa foto linda, maravilhosa, né? O camarada tem tudo, tudo aí, ó, na mão. Tem desconto, tem faculdade, tem prova, tem bolsa, bolsa, o que falta é bolsa, meu amigo. O que não falta é bolsa para estudar e o camarada vira agente. Aí o camarada quer virar marginal, quer sair assaltando, quer fazer tudo, tudo que não presta, né? Tudo que não presta. Força de vontade não tem, não falta, né? Porque pelo menos para assaltar eles querem, eles têm coragem de ir. Então não é força de vontade, nem preguiça, né? É o cara que tem a mente do mal mesmo. Podia prestar, podia fazer que nem um leão, tropeçar aqui no fio, mas está trabalhando. Não é mais não, quer roubar. E olha só, nós acabamos de receber uma mensagem em que uma pessoa denuncia o furto de hidrômetro no conjunto Boas Novas. Só que para surpresa deles, o furto foi feito por homens vestidos com a farda da concessionária. Olha só essas imagens. Então você percebe que o carro, né? O carro é daquele carro comum, utilizado por empresas. Então o pessoal chega lá, uniformizado. Quem é que vai dizer que os camaradas estão ali roubando? Quem é que vai dizer que eles não são funcionários? Eles estão com o uniforme da concessionária, da empresa que administra as águas aqui no Amazonas, aqui em Manaus, na verdade. E esse WhatsApp, essa denúncia que foi recebida pelo WhatsApp, foi agora há pouco. Agorinha mesmo, aqui pelo WhatsApp do Namira e nós estamos aqui mostrando para cada um de vocês, né? Então vale ressaltar que infelizmente a população não tem como fiscalizar. A população não vai chegar lá, olha, você é mesmo funcionário da empresa? Não tem como, né? Não tem como. E mais, cabe aí a concessionária entrar em contato com a polícia e ver o que pode ser feito para que isso não se repita por aqui, por Manaus. Porque isso é um absurdo, meu amigo, né? Já falta água, já falta água para o morador. E aí os camaradas vão levar o hidrômetro da casa do camarada? É complicado, né? É meio complicado. Minha gente, você está ao vivo, está assistindo o programa da Miri? Então eu vou falar o seguinte, faça a sua denúncia por WhatsApp, faça a sua denúncia pelos nossos números 3307-3950-51 e 52 final, né? E também pelo WhatsApp, né? Tudo aqui feito para você e por você não tem desculpa. Policiais militares do município de Coarim prendem aproximadamente 25 quilos de drogas. Além de dinheiro, balanço de precisão que não pode faltar e ainda prenderam as mulas do tráfico que são responsáveis pelo transporte do entorpecente na cidade. Quem foi conferir tudo, todas essas informações e vai dar aqui para a gente é a Gabriela Moreno na tela do Namir. É isso mesmo, a polícia estava em patrulhamento pela rua principal do bairro Nazaré Pinheiro, no município de Coari, quando identificou duas pessoas em atitude suspeita em uma moto, transportando um balde branco e uma sacola vermelha. Eles foram abordados e identificados como Frank Mar Araújo Barbosa, de 28 anos, e um menor, de 17 anos. Com eles foram apreendidos drogas, balança de precisão e cerca de 2 mil reais em espécie. Eles informaram a polícia que estavam levando esse material a um casal que estava hospedado em um hotel da cidade. A polícia foi até lá, identificou também esse casal e eles foram encaminhados para a delegacia. Os outros presos foram identificados como Roberto Teles Meirelles, de 29 anos, e também menor, de 17 anos. E com eles foram apreendidos 6,4 kg de pasta base de cocaína e aproximadamente 19,8 kg de maconha do tipo skunk. Volto com você ao estúdio. Obrigado aí, Gabriela Moreno. Rapaz, a crise está instalada no município de Coari. O município está com os vereadores investigados por conta do mensalão, a droga rolando solta, os piratas que roubam até as facções rivais. Meu amigo, o negócio está complicado. Você que é morador de Coari, conta para a gente como é que está a situação. Liga para cá, mande sua mensagem, que nós vamos aqui tentar, de alguma forma, ajudar cada um de vocês que moram nesse município, que é tão lindo, cheio de coisas maravilhosas e está passando por essa situação. Olha só, mais uma mulher envolvida, mais um menor apreendido e essas duas belezinhas aqui, dois traficantes. Quase 25 kg de drogas, então os caras não estavam para brincadeira não. Não adianta dizer que é só viciado. Os camaradas são traficantes sim e têm que ficar atrás das grades. E quando tem apreensão e prisão de traficantes, Ricardinho, e aí em plena sexta-feira, eu vou até aqui com o Rui, né? O que é que acontece no programa, na mira? Primeira vez do Rui. Rui que está começando a estar aqui com a gente todos os dias. Gente, boa! Rui Mendes, meu companheiro de externa, meu primeiro cinegrafista aqui na TV em tempo. Camarada, tinha até cabelo na época que saía comigo para a externa. Está impactada. E hoje está de visual novo. Ricardinho, quando tem apreensão, quando tem traficantes presos, o que é que acontece aqui no programa, na mira? Essa música é o que é do Rui. Bora, Rui. Vai, Rui. Vai, Rui. Trêsinho, trêsinho. Está travado isso. Está travado isso aqui, ó. Fui perguntar no Rui se a gente podia divulgar o Facebook dele, né? Para ter aquele mesmo processo, porque o Rui é solteiro. O Rui é solteiro, né? Não namora, mas também não está sozinho. Aí ele disse para mim, Luiz... Para mim não precisa não, Luiz. Ele disse que para ele não precisa, né? Aí já jogou para cima do Leão. Porque o Leão teve o Facebook aí divulgado. Olha só. É? O Leão teve o Facebook divulgado. Agora eu vou dizer aqui, ó. Quer dizer, Rui, que o Facebook não precisa divulgar não? Dá a notícia lá. Dá o tráfico lá. Tô passada. Eu vou fazer o Rui falar, meu povo. Eu vou fazer o Rui falar. Olha só, minha gente. Vamos de informação. WhatsApp? Temos denúncia no WhatsApp. Vem para cá, Leão. Vem para cá, Leão. O Leão está fugindo. Vem cá, varão. Olha só. Me desculpa, mas não quero que fale o meu nome. Gostaria de denunciar aqui no nosso bairro Lago Azul. Lago Azul, na verdade. Está horrível assalto, tráfico e a polícia vem, às vezes, passa, mas não faz nada. Está demais. Lembrando que a região do Lago Azul, que é próxima ao V Melhor, zona norte de Manaus, não é a primeira vez que a gente recebe esse tipo de denúncia de lá. Infelizmente, essa área está dominada pelo tráfico, meu amigo. Está dominada pelas invasões. E sempre onde tem invasão, tem os traficantes que começam a assumir e fazer a milícia dentro dessas invasões. Infelizmente, é uma realidade hoje aqui em Manaus. Infelizmente, é uma realidade aqui na capital. Muita gente fazendo invasão em terras que não são delas, claro, por isso que se chama invasão. E aí começam a montar diversas casas. Quando o camarada volta para ver o terreno dele, já está cheio de lotes separados. E o que muito acontece é isso. Traficantes comandando o local e pedindo ainda que as pessoas que já não têm dinheiro por isso, foram invadir o terreno, para que paguem mensalmente, às vezes semanalmente, o dinheiro para estar com o seu lote ali. É muito complicada essa situação. Realmente, o poder público tem que fazer alguma coisa, porque não dá mais. Manaus está cercada por invasões. E até gente que mora no Lago Azul, como a que denunciou, essa situação lá no bairro, já está cansada. Cansada de ser assaltada, cansada de ser ameaçada. E principalmente cansada dessa situação de tráfico de drogas. Porque tem gente que tem filho pequeno e fica vendo aquela realidade. E acaba que daqui a pouco se mete com isso. Mas, infelizmente, é o que acontece aqui em Manaus. E uma pessoa foi baleada durante um ataque de piratas dos rios, que eu falei agora há pouco, porque existe muito em Quari. Há uma embarcação que tinha como destino Manacapuru. No barco, a polícia encontrou uma mala com 27 tabletes de entorpecentes. Quem conta essa história é a Meisha Piyama, mãe de multidões, na tela do Namir. Uma lancha de nome Miranda vinha fazendo seu trajeto normalmente e tinha o destino município de Manacapuru. Só que, bem próximo ao município, ela foi atacada por piratas dos rios. Aproximadamente quatro homens entraram e renderam as pessoas que estavam dentro. Em seguida, os policiais militares entraram em contato com os municípios Janamã e Anori para que fosse feita a abordagem de rotina nessa embarcação. Só que, no momento em que os policiais avistaram a lancha, ela vinha em alta velocidade. E essa abordagem não foi possível de ser feita. Em seguida, os PMs continuaram as buscas e entraram em contato com o dono da embarcação. Ele disse aos PMs que dentro da lancha havia uma pessoa que estaria com um tiro no abdômen e que esses piratas haviam roubado três malas e que possível dentro dessas malas haviam entorpecentes. Eles teriam deixado uma mala dentro da embarcação e fugiram sem serem identificados. Depois de alguns minutos, os policiais militares encontraram essa lancha e dentro dela havia o Anderson Barroso, de 18 anos, que estava alvejado com um tiro no abdômen. E eles encontraram também uma mala, que dentro dessa mala haviam 27 tabletes de possivelmente oxi. Os policiais militares imediatamente levaram a lancha para o município de Manacapuru, no qual o Anderson Barroso foi encaminhado para o hospital do município. Todo o material, os 27 tabletes de oxi, foram encaminhados para a delegacia do município. A polícia agora segue a investigação para tentar identificar os piratas dos rios. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Meia Chapema. E olha só, minha vontade é de mostrar a cara desses camaradas. Minha vontade era ter a imagem deles aqui, para que a gente pudesse colocar para a população identificar e denunciar onde estavam esses camaradas. Olha só, esse Irmãos Miranda é um barco que vem de Itafé. Não é o mesmo barco que foi dito na matéria, não. Irmãos Miranda, esse daqui é barco de Itafé. Esse daqui eu conheço porque é da minha terra. E olha só, mas ainda assim eu vou mostrar aqui o barco por quê? Porque é isso aqui, né? É por aqui que chegam as drogas aqui no Amazonas. É por esses barcos. Então, mas olha só, os traficantes têm que tomar cuidado, né? Eu vou até avisar, dando aviso aqui para o traficante, ajudando o traficante, olha só. Porque a fiscalização está ficando intensa, meu amigo. O cerco está fechando, né? Está acabando, meu amigo. O que era antes, 500 quilos de drogas, quase uma tonelada de drogas, hoje, meu amigo, não chega nem a, deixa eu ver, não chega nem a 10 direito, vamos dizer assim, vamos dizer assim, porque eu estou percebendo que a polícia está trabalhando. Estou percebendo que a polícia está trabalhando. Agora eu fico me perguntando, meu amigo, os camaradas têm criatividade, têm investimento de tempo para embalar esse negócio tão bonitinho assim, por que que não vai trabalhar com coisa de verdade, meu amigo? Por que que não vai pagar seu imposto direito? Por que que não vai ser um cidadão de bem, mas não quer prestar? Quer entrar nesse mundo da criminalidade, quer entrar nesse mundo do tráfico, onde só tem dois destinos, meu amigo. Quando não é o cemitério, é a prisão, é o xadrez. E aí, eu faço a pergunta para você, para você que está em casa, você que é um traficante, bem sucedido, meu Deus do céu. Meu amigo, até quando você vai entrar nessa? Até quando você vai continuar fazendo isso? Até quando você vai conseguir continuar nessa situação, cara? Até quando, me diz, até quando você vai querer dormir com o olho aberto e o outro fechado, porque a qualquer momento pode ter sua casa invadida, a qualquer momento pode morrer? Até quando, meu amigo? Não seja um cara egoísta, porque para mim, pessoa que entra para essa vida é egoísta, não pensa na mãe, não pensa no pai, não pensa em ninguém, só pensa em si próprio. Em si próprio é legal, né? Em si mesmo, pelo amor de Deus. O homem faz o seguinte, eu vou ali, eu vou ali rapidinho e já volto. Vou dar uma lida no meu dicionário para começar a falar bem para você, porque infelizmente o homem tem que mudar o vocabulário. Até daqui a pouco.